Juninho Rocha, o cowboy do Brasil Onde ele deve estar agora, quer me procurar Mas seu orgulho bobo não vai aceitar Cê vai morrer de falar, que não quer mais voltar Mas que me ama cê não pode negar Eu tô sabendo que você não me esqueceu Só que não quer assumir, que vive pensando em mim Fiquei sabendo que você já tem alguém Mas não assumi também Porque queria tá aqui, perto de mim Juninho Rocha, o cowboy do Brasil Tá gostando da vida só pra mostrar que tá bem Só que eu sei muito bem que não tá nada bem Arranjou alguém Só pra mostrar que não tá sem ninguém Me disseram que você sempre que bebe chá Me pergunta onde ele deve estar agora Quer me procurar Mas seu orgulho bobo não vai aceitar Cê vai morrer de falar, que não quer mais voltar Mas que me ama cê não pode negar Eu tô sabendo que você não me esqueceu Só que não quer assumir, que vive pensando em mim Fiquei sabendo que você já tem alguém Mas não assume também, porque queria tá aqui Perto de mim Eu tô sabendo que você não me esqueceu Só que não quer assumir, que vive pensando em mim Fiquei sabendo que você já tem alguém Mas não assume também, porque queria tá aqui Perto de mim Perto de mim Eu tô sabendo que você já tem alguém Eu tô sabendo que você já tem alguém Eu tô sabendo que você já tem alguém Se cren欸